Eu publiquei um vídeo aqui mostrando sobre um esporro que o Milton Neves está dando na mídia, nessa mídia militante nojenta que a gente tem aqui no Brasil e no mundo também, mas vamos falar especificamente no Brasil, mas eu acabei até não mostrando por que ele estava fazendo aquilo. Então vou colocar para vocês aqui o dano que isso aqui pode causar. Você, na verdade, você que está aí do outro lado, tire suas conclusões, faça um exercício aí que você vai entender a quantidade de dano que isso aqui pode causar. A gente está vendo aí pelo mundo inteiro, inclusive, pessoas se atacando entre si, palestino, atacando judeu, enfim, por quê? Por causa de notícias que são veiculadas sem ao menos o mínimo de checagem. E eu nem digo isso, tá? Eu digo assim que eles já vão tirando conclusões quando é algo que colabora com a narrativa deles. Quando é para chamar o Hamas de terrorista, eles têm muita cautela. Mas quando é para causar Israel... E agora imagina o que eles fizeram também na época das eleições. Imagina só as eleições aqui no Brasil. A Globo divulgou aqui, todo mundo sabe que aconteceu lá uma explosão, pelo que a gente vê, e foi algo do lado do Hamas que errou e caiu ali, né? Algo de lá, de dentro da Palestina mesmo, lá da faixa de Gaza, que caiu no estacionamento de um hospital. E aí logo em seguida a Globo já divulgou aqui, ó, globo.com. Ó, 16h24, presta bastante atenção. Ataque de Israel ao hospital de Gaza mata ao menos 500, dizem palestinos. Palestinos, né, vamos dizer assim, ó, não é palestinos. Quem disse isso, quem soltou isso aqui na internet foi o Hamas, o próprio grupo terrorista que fez todas aquelas atrocidades lá em Israel. E aí, uma hora e meia depois, como a repercussão começou a ficar muito negativa, e aí hoje com a internet, as informações e as imagens chegam muito rápido, na opinião pública principalmente, eles viram que não era bem assim. Não tinha acontecido isso daqui exatamente. E aí eles já mudaram a manchete aqui, ó, uma hora e meia depois, a mesma Globo, você vê que é a mesma aqui, a mesma imagem, a mesma página. Bombardeio deixa 500 mortos em Israel, né, em hospital de Gaza. Bombardeio deixa 500 mortos em hospital de Gaza. Eles não se desculparam, não falaram que estava checando, e continua a mesma coisa, dizem palestinos. Primeiro que eles colocam esses dizem palestinos é pra se virar. Falar, isso aqui não é o que eu tô falando, quem tá dizendo é os palestinos. Só que quem divulgou isso aqui na internet foi o próprio Hamas, né, que fez tudo aquilo lá, inclusive, eles fizeram tudo aquilo lá, filmaram, colocaram na internet, e aí tem gente que tem dificuldade de chamar os caras pelo nome que eles são. Então dá uma olhada aqui. Eles não se desculparam. Só que sabe o que acontece? Quando eles divulgam isso aqui, ó, muitas e muitas milhares de pessoas vão ver, e muitas dessas milhares de pessoas não vão ver isso daqui, que nem é uma correção explícita. Que deveria colocar assim, olha, nós erramos, né, estão sendo apurados, não colocam nada disso. Olha essas manchetes como são totalmente tendenciosas. A CNN fez a mesma coisa, acho que até pior, tá? Um vídeo obtido pela CNN mostra o momento em que um hospital, na faixa de Gaza, foi atacado por Israel. Então ele fala assim, ó, o vídeo foi obtido pela CNN, então é a opinião dela, certo? Ó, o hospital na faixa de Gaza foi atacado por Israel. Então ela sabe que aquele foguete era de Israel. Ministério da Saúde Palestina, Ministério da Saúde Palestina é comandado pelo Hamas. Estima que ao menos de 200 a 300 pessoas morreram. E aí, isso daqui foi, ó, às 16 horas e 20, 14 mil pessoas viram, inclusive no vídeo, aí ela fala tudo isso daí, né. Depois, meia hora depois, né, 21 minutos depois aqui, eles corrigiram também da mesma forma que a Globo fez lá. Um vídeo obtido pela CNN mostra o momento em que o hospital, na faixa de Gaza, foi atacado. Mas continua aqui, ó, o Ministério da Saúde Palestina estima que ao menos 200 a 300 pessoas morreram. Hoje, eu tô gravando isso aqui, um dia depois, como já vi muito à tona, todas as imagens chegaram e mostra que não veio, não foi nada vindo de Israel, já se fala que o próprio pessoal de lá, já fala que parece que foram 50 mortos. E mostra também, tem imagens claríssimas aí, mostrando, vou ver se eu consigo colocar aqui pra vocês, ver se eu encontro. Claríssimas que foi algo que eles erraram o cálculo e caiu no estacionamento de um hospital. Tá, então, tudo aquele alarde que foi feito ontem, muitas pessoas escutaram claríssima uma vez, saíram destilando aí a sua militância, como por exemplo aqui, CNN e Globo, mas teve várias outras emissoras, né, saíram destilando aí todo o seu antissemitismo. E aí, agora, como é que fica? As pessoas que não viram a correção, que não viram as imagens, tá? Mas só pra deixar registrado que era sobre isso que o Milton Neves tava falando, eu queria saber também a sua opinião. Tá, deixa um comentário aqui abaixo, porque esse pessoal, se tem uma coisa que a gente pode tirar, entre aspas, de bom, né, porque não tem nada bom com tudo isso que tá acontecendo, é que assim, a máscara caiu de vez. Você que tá aí do outro lado, que ainda fica insistindo em não enxergar a realidade, cara, você só vai sofrer, porque caiu de vez, tá? O governo brasileiro até agora não reconheceu que esses caras são o que eles são. E a mídia tá fazendo papel sujo também de ficar limpando a barra. Só que quando é do lado de Israel, eles já colocam todos os, né, todos os adjetivos, entre aspas, de genocida, de chama de terrorista, inclusive. Tá bom? Deixa um comentário aqui abaixo, que é muito importante, daqui a pouco a gente volta.